Fala pessoal, olha só o que aconteceu, nova atualização cara, eu acabei de abaixar, eu testei e vê só Aqui, apareceu, 400 personagens, bom demais cara Tem até as formas aqui, o Ida Kurama, o Naruto Hokage, aqui ó, e dá pra fazer o Naruto perfeito só aqui Não, tem Naruto com roupa e tem Goku Quero ver Meu Deus do céu, velho Nossa cara Meu Deus Que estranho Estranho Que estranho Que estranho Que estranho isso aqui que eu to andando por cima Calma, deixa eu mostrar o povo que eu to andando por cima Calma, deixa eu mostrar o povo que eu to andando por cima Oh, velho Que treza Enfim, vocês estão vendo ai Naruto com roupa de Goku O que eu to andando por cima O que eu to andando por cima Acho que eu to andando por cima Acho que eu vou usar o Tobi Não, 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 não Tem mais personagens Eu não vou usar o Tobi Vocês percebem Tem um Suzano também, tá Tem um Suzano do Madara Tem um Suzano de qualquer coisa, né Deixa eu ver se eu acho Naruto Hokage Ok, velho Aqui, achei Aqui, ó E da pra fazer a aba de Naruto aqui Mano, eu vou pegar a mesma coisa então Foda-se É, também É tudo de Naruto aqui Não, eu fui nesse mesmo mapa, velho Não faço a mesma ideia que animes são esses, tá Fui totalmente aleatório só pra testar o Naruto Som 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 Que daora Que daora Tome Daora demais, velho É assim, né Tome Venci Sei nem que foi isso que ele invocou, mas tá beleza Ih, tem um Sasuke lá no meio, vocês viram? Tem um Sasuke lá no meio Ninho A gente não me separou Gente, me separou Ai, tem uma coisa muito ruim Pessoal, isso tá bugado Tá tudo bugado aqui Nossa, mano, tem muito personagem É sério, tá uma bagunça aqui no meio ambiente Bora lá Mano, tem uma peça de barro de casco, velho Mano, tá muito, velho Eu vou fazer esse casco aqui, ó E aqui, não Eu quero que eu peguei Eu peguei Mano, eu tô aqui 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 E o terceiro eu vou Vou entrar Eu tô aqui Coitado Aqui Acho que furou Não, não, furou Nossa Vai ser aleatório, tá? Não vai ir de qualquer jeito mesmo Isso aqui da hora, cara Meu irmão Tá doido Acho que tá apelando aqui Nossa Nossa, não tomei nenhum dano Matarazzo preto Matarazzo preto Matarazzo Tome Nossa Tá top demais Tá muito top Cai dentro É Eu tenho que me proteger Aquilo que tá difícil Nossa Que coisa do caramba Ainda nem tem Podia me proteger Saiu aqui, mas tá de boa Nossa, bugou Nossa, tá bugando tudo aqui Eu quero lá saber Nara E aí Ninguém? Foi. Nossa. Top. Tá entendendo quase nada, mas tá de boa, né? Fazer o quê? Nossa, tem Kira, cara. Tem Kira. Eu quero saber o que ele vai fazer. Nossa, tem vários. Tem até pessoas de Naruto. Acaba de aparecer aqui nenhum. Escada brilha sem mortal. Como é que tu tá errado? Ah, agora não. Quer dizer... Os controles do jogo. Story? Não, é que só coisa aí. O que é isso, velho? Tá bom, assim, né? Tá olho? Não, é um meteoro. O que é o meu pessoal? O que é o meu pessoal? O que é o meu pessoal? Consegui derrotar ele, hein? Foi pra falar. Renegam é o nome disso, eu acho. Quem é esse? Ah, posso me dar. Protege. Não tô conseguindo me proteger, hein? Não tô conseguindo me proteger. O que é o meu pessoal? O que é o meu pessoal? O que é o meu? O que é o meu pessoal? Quem tá aqui, será, hein? Quem errou o ataque, será, hein? Vai, meu irmão! Ah, não, cara! Eu apertei em proteger, mano! E o Kira? O que que o Kira vai usar? Me diga que ele vai usar o Shinigami dele. Nossa, que merda de poder! Não tira muito essas mudanças não, viu? Eu quero... Eu quero mais prato que todos. Aceitei! O Kira, ele é horrível, cara! Nossa, mano! Mas, pessoal, foi isso. Só foi pra mostrar a nova atualização. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, valeu, falou, foi até mais. Tchau!